Hoje, vim falar aqui de uma coisa que, com as urnas, é o problema do vínculo L. Não é só o vínculo L. A gente tem que fazer um pedido, uma indicação do prefeito ou da Secretaria de Agricultura para que faça um pedido de calamidade pública ou de estado de emergência na zona rural do município porque tem propriedade que está precisando de ser carregado a água do lucro aqui na cidade para abastecer as propriedades porque está morrendo animais na zona rural. Então, que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura possa tomar essa decisão justamente com o prefeito e fazer esse pedido. E, verdade, tem que ter algumas verbas do governo federal e do estado de alvo para que possa ajudar essa população na roça que é muito boa e muito sofrida hoje. Muito obrigada, Saulo. Muito obrigado.